Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra um homem desfazendo uma das barreiras de contenção do trânsito feita por manifestantes em Santa Catarina no dia 2 de novembro. Segundo a esposa de Maurício Marquetti, ele estava estressado e resolveu dar um jeito na situação. A gravação chamou a atenção dos internautas e até o momento já conta com mais de 7 milhões de visualizações. Confira! Estávamos atrasados indo pra Chapecou, quando pegamos o trevo interditado pelas paralisações, até que... Meu marido estressado resolveu dar um jeito kkkkkkkkkk. Gente, gente, esse meu marido, revoltado, revoltadíssimo. Com isso aqui... O que ele vai fazer? Tirou tudo lá. Lá vem ele. Uhuuu! É isso aí que o povo gosta. E fomos se a galera que estava atrás acompanhou o kkkkkk. E aí, amor? Eu sou eu sou eu? Você e sou eu? Eu sou eu? adds Mar fiscalização?